O convite para falar um pouco a respeito do programa e também a presença dos pró-reitores e das pró-reitorias, que também fazem parte de um esforço conjunto da editora para o desenvolvimento de livros digitais. Temos aqui tanto a Prograde, quanto a Proex, quanto a Prope. Isso é um motivo de orgulho e também de satisfação pelo cumprimento de uma função institucional que a editora certamente tem. Eu gostaria de lembrar a todos, eu acredito que esses dados que o professor Kocobun apresentou, eles dão um quadro exato da importância de programas como os que estamos desenvolvendo agora. Não é algo desprezível imaginar que nós temos aqui, e isso é uma observação dirigida diretamente aos autores, nós temos um programa que tem alcançado marcas de mais de 10 milhões de downloads em quatro anos. Isso é algo que não guarda paralelo com qualquer outro programa de difusão científica. E, para todos aqueles que desenvolvem sua pesquisa, para todos aqueles que estão na academia, isso é uma notícia extremamente alviçareira. Talvez ela não esteja recebendo e as pessoas não estejam conscientes do que está acontecendo efetivamente. Esses livros estão tendo acesso que normalmente não receberiam nenhum outro, na história inclusive, nenhum outro volume científico recebeu tanta atenção quanto hoje em dia recebem os livros digitais publicados pela academia. E isso é algo que é muito importante que todos nós nos conscientizemos. Isso é uma revolução. Tanto se fala de revoluções digitais, pelos gadgets que a gente pega, todo mundo fica muito impressionado com o iPhone. O iPhone não é nada para a academia relativamente àquilo que nós temos conseguido com a publicação de e-books. É importante que nós lembremos também. Estamos passando por uma explosão, por uma revolução da produção acadêmica. O volume de produção acadêmica é incomparável com aquele que nós presenciamos em outras épocas. Ora, a produção acadêmica, se por acaso ela não tiver sua contrapartida de difusão, ela é irrelevante. Então, a revolução de produção acadêmica, ela implica, ela demanda uma revolução proporcional da comunicação acadêmica. E a comunicação acadêmica, ela precisa de duas coisas, ser comunicação e ser acadêmica. Acadêmica, como o próprio professor Mikokobun acabou de dizer, isso, ela adquire esse status na medida em que ela passa pelos crivos institucionais de avaliação. Na medida em que ela passa por essa avaliação e que ela recebe a chancela da academia, a chancela de seus pares, ela adquire o estatuto de acadêmico. Ela adquire o estatuto de científico. Um trabalho não pode ser caracterizado como tal se por acaso ele não for exposto à crítica, à avaliação de pares. Muito bem, este é um objetivo, esta é uma tarefa, característicamente, da academia. No entanto, para que uma comunicação seja comunicação científica, ela não precisa ser apenas científica, ela precisa ser comunicação. E, para ser comunicação, ela precisa encontrar seus veículos adequados de disseminação. É justamente isso, e é por isso que existem editoras universitárias. Agora, se uma editora universitária não consegue disseminar seus conteúdos adequadamente, ela perde uma grande parcela, uma parcela significativa de sua relevância. A única forma de se justificar a existência de uma editora universitária é que ela seja eficiente na disseminação de seus conteúdos, na disseminação da produção científica. Na hora em que você encontra esse objetivo e essa tarefa, é absolutamente central que nós também desenvolvamos processos de disseminação do conhecimento concomitantemente aos processos de avaliação eficiente. Muito bem, até hoje, todas as editoras, não só as editoras universitárias, mas as editoras de uma maneira geral, elas se circunscreveram à plataforma papel. Hoje, nós temos, finalmente, esse viés que é extremamente importante, que é o viés da difusão digital. No entanto, eu gostaria de salientar, isso é uma platitude, a partir de tudo que a gente já sabe de edição hoje em dia, de conteúdos digitais, etc. O que é importante se levar em consideração é que não é suficiente que nós produzamos esses livros como conteúdos digitais. É importante que nós tenhamos canais digitais de difusão. Quando nós mencionamos aqui o programa Cielo, o programa Cielo foi crucial para a história da comunicação científica da Unesp. Por uma razão muito simples. Se nós tirarmos um canal prestigioso como esse do Cielo Livros, esse montante de 10 milhões de downloads cai dramaticamente. Ou seja, nós precisamos, tanto quanto em livros-papel, nós precisamos levar em consideração a Constituição de canais eficientes para a disseminação de livros digitais. Não é apenas o livro-papel que precisa de livrarias. Não adianta. Nunca foi tão fácil publicar quanto hoje. Então, só que se por acaso você não tiver o teu livro nas grandes redes, e no Brasil sabemos muito bem que isso daí está se circunscrevendo a três redes, talvez duas redes, talvez em pouco tempo uma rede só, se o teu livro não tiver nessas redes, o teu livro não existe. Não existe. A mesma coisa acontece, talvez de uma maneira ainda mais dramática, no caso de livros digitais. Se você não tiver acesso a canais de difusão prestigiosos, canais de difusão que realmente chamem atenção, o teu conteúdo digital, ele se perde no grande mar da internet. Qualquer um, sabemos muito bem, qualquer um pode escrever alguma coisa na internet. Qualquer um, eu agora posso escrever uma coisa que eu acho brilhante, evidentemente só eu, acho brilhante e jogo na internet. Agora, depois disso, vai acontecer alguma coisa? Vão acreditar que estão de frente de uma grande produção acadêmica, científica, se por acaso você não tiver atingido os canais de disseminação eficientes, você não terá o efeito esperado do teu conteúdo acadêmico, do teu conteúdo digital. Por isso é que programas como o Cielo, e é justamente esse o ponto, além de todas as observações que foram feitas pelo professor Cocobon anteriormente, que eu gostaria de chamar a atenção. Se por acaso nós não tivermos esses pontos nodais de disseminação, não adianta se desenvolver produção digital. Não adianta se desenvolver produção científica, se nós não tivermos acesso a esses canais. Por isso é que não sou garota propaganda do Cielo, pelo contrário, eu estou propagandeando isso para os nossos conteúdos estarem cada vez mais presentes nesses canais de disseminação prestigiosos. Devemos fazer de tudo para estar presentes cada vez mais no Cielo, devemos fazer de tudo, e também não estou recebendo nenhum jabá da Amazon. Temos que estar presentes na Amazon, temos que estar presentes no Cielo, temos que estar presentes em todos os canais de disseminação digital que estiverem disponíveis. Caso contrário, se por acaso você não tiver a possibilidade de entrar nesses canais de disseminação, a tua produção científica ficará ilhada. E produção científica ilhada não é produção científica, porque não entra no debate global característico da discussão e da disseminação científicas. Isso é o que eu gostaria de frisar e saudar, justamente com esse background, saudar aquilo que foi conseguido pela PropG, pela FEU, especialmente por todos os autores que contribuíram para esse programa e que têm agora a possibilidade de expor o seu trabalho de uma maneira eficiente, de uma maneira consequente e científica. Estamos entrando agora, efetivamente, numa seara em que se pode dizer, com justiça, que é a seara da comunicação científica. A Unesp conseguiu, através desse programa da PropG, entrar na época, na era da comunicação científica, efetivamente. 10 milhões e 500 mil downloads só dos programas PropG? Só dos programas PropG. Isso é uma coisa que tem que ser salientável, que todos nós temos que nos conscientizar disso aí. São 10 milhões de pessoas que embutiam esses conteúdos em seus computadores. Isso é algo completamente diferente do que jamais encontramos em qualquer época da comunicação acadêmica. Parabéns à PropG, parabéns aos autores. Muito obrigado. 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 Obrigado.